Salve rapaziada, beleza? Bruno Barra começando mais um vídeo para o canal. Galera, eu tô aqui em Campo Largo, vim hoje na Direct Simuladores, que eu vou dar uma olhadinha num simulador muito top. Sabe aquele simulador assim que você tá andando aí e começa a mexer, chacoalhar tudo? Pois é, hoje eu vim aqui dar um rolezinho pra sentir qual que é a sensação. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como é que essa empresa, mano, tem uns negócios muito top aqui. Aí rapaziada, se liga aqui o volante que tem, mano, olha só, parece um volante de verdade, até com um cubo saque rápido e tal, cheio dos botões, velho, os botões tudo funcionam, mano, olha só, telinha e tal, muito top e é um volante pra simulador. Se liga aqui os pedais, mano, isso aqui é mais caro que o pedal que eu uso no meu carro, aí os caras usam pra simulador, é tudo eletrônico aqui, ó, apesar de que ele tem vários fluidos e tal, mano do céu, os caras investem pesado e o negócio é top, hein? Ó, esse aqui é um volante, tipo de fórmula também, tem engate rápido, olha só, cheio dos botões, mas tem uma tela aqui que parece um iPhone. Se liga, é quase o tamanho do meu celular, que a proposta tá com a tela rachada, né? Vocês estão vendo aí, tá feio a coisa. Aí, galera, tô aqui com o Rodrigo da Direct Simuladores, ele que é dono dessa coisa toda e esse aqui é o Wendel que veio aqui buscar o volantezinho novo, né? Ó, esse é o volante que eu acabei de mostrar pra vocês e o Wendel vai levar pra casa. Esse volante aqui é da Pro Racing Simuladores, né? Enviaram pra mim aqui, pra sede aqui da Direct Simuladores e chegar em casa, vamos ver o que a belezinha vai me proporcionar. Mas diz uma coisa, tu dirige tão bem assim pra ter tanto botão no teu volante? Simulador precisa. Simulador você tem necessidade de regulagem de... Explica aqui, Brian, que é o Start pra apertar, aumentar o volume da televisão. Aí, dependendo da categoria que você vai andar, você vai ter controle de tração, controle de estabilidade. Ah, tem tudo isso, então. A distribuição de freio. Aqui é pra baixar a suspensão, é... Então, bora lá, vamos pro simulador, vamos dar um rolé? Vamos lá? Beleza. Ó, rapaziada, esse aqui é o simulador, mano. Olha o tamanho do negócio, humilha o simulador que eu tenho lá em casa. Até a televisão, velho. Olha só, ela não é nem reta, ela é curvada, mas aqui é muito chique, meu. Mano, o simulador é muito legal, muito diferente do que eu tenho lá em casa, né? Vocês já viram e até ele tá meio parado, eu vou reativar ele. Até deu uma incentivada, assim, pra eu reativar meu simulador. E agora eu vou pedir pro Rodrigo, que é o cara que montou todo esse negócio, pra ele explicar pra gente como que funciona esse simulador aqui, que ele tem movimento, né? O negócio é muito top. E aí, Rodrigo, explica pra gente como é que funciona esse simulador, cara. Eu tava olhando antes vocês andarem e a cadeira se mexe toda, né? Então, esse aqui é um sistema com movimento, esse aqui a gente chama de 4 DOF, que tem 4 atuadores lineares que fazem esse movimento. Isso aqui são motores? O que que é isso aqui? É um motor que transforma aqui em engrenagens que faz o movimento acontecer. Então, ele sobe e desce, a cadeira vai subir e descendo? É, pega a telemetria em tempo real do jogo e transforma em movimento. Aqui nós temos o volante, que a gente chama de direct drive. O servo motor e o volante é ligado direto no eixo. Não é o volante da Logitech, da Funatech, nada. Não, é. Esse aqui é direto o motor, esse aqui não é uma caixa controladora, é direto o motor isso aqui. É um motorzão elétrico aí direto no volante aqui. Olha que louco. Ele tem força muito maior do que o real, então você tem que regular a força certa pra cada carro e ele tem agilidade pra conseguir demonstrar o que o carro real faz. E esse pedalzinho aí, o negócio é filé, parece que o meu é da Funatech também, né? Então, esse pedal, o pedal do freio aqui, ele é bem duro, então você consegue regular a dureza e aqui no final tem uma célula de pressão, que ele é a pressão exercida, então ele funciona muito próximo de um carro. E esse volante tem saque rápido, é isso a impressão minha? É, ele tem aqui, você pode sacar ele. Tá quase. Um pouquinho de força aqui. Não é bem um saque rápido, é um saque médio rápido. Aí, ó. Tipo um carro de verdade mesmo. Agora ficou outro saque rápido. Agora ficou rápido. Pessoal, tem até cinto o negócio, que tem risco do cara cair aqui, não? É perigoso, se o cara pegar uma zebra, bater, inclusive a gente aqui colocou um sistema pra que o atuador não saia do lugar. Logo no início dos primeiros testes, o carro saia quicando ali, você começa a corrida na sala e termina na cozinha. Então o cinto é pro cara ficar bem seguro aqui. E outro detalhe, aqui atrás a gente tem um sistema de mola, quando o chassi inclina pra frente na frenagem, a mola é esticada e cria um efeito de força G de frenagem no peito da pessoa. Então ela tem essa sensação de frenagem pelo cinto também. Ó, rapaziada, e se vocês quiserem comprar um desse pra botar na sala de vocês, é só falar com o Rodrigo aqui. Então eu vou estar deixando o contato dele aqui na descrição. Se vocês acharem um pouco caro, porque é um pouco caro, né? É carinho. É caro, é um investimento pesado. Mas se vocês quiserem, tipo assim, alugar pra empresa de vocês, uma feira, alguma coisa assim, ele também faz aluguel, né? Isso, a gente faz aluguel por dia, por semanas, por mês, é só entrar em contato que a gente passa o orçamento. Ficando interessado, pessoal, dá uma ligadinha, fala com o Rodrigo aqui e diz que foi recomendação minha, tá? Pessoal, agora eu vou dar um rolezinho pra mostrar pra vocês como que funciona esse sistema. Vocês sabem que eu adoro drift e eu queria fazer uns driftzinhos, mas esse volantezinho aqui, ele não é muito adequado pro drift. Vocês imaginem esse volante girando igual doido, nossa, ia machucar até a mão, porque é muito forte esse motor. Então nesse vídeo eu vou dar um rolezinho, vou dar uma brincada, na verdade, e vou tentar bater meu tempo de novo, que eu fiz lá em Nordischleif, em Nürburgring, na Alemanha. Eu já gravei um vídeo uma vez, eu tentando andar com o mesmo carro, com a mesma configuração e eu perdi. Então hoje eu vou tentar, já que eu tô no simuladorzinho melhor, um volantezinho melhor, eu vou tentar de novo. E eu até, assim, como eu já perdi, eu vou usar um 370 Zenismo. Aquela vez eu gravei com um 350 Zenismo normal, dessa vez eu vou usar um 370 Zenismo, pra ver se eu tenho chance de bater o meu tempo, porque eu acho que na vida real eu andei muito melhor que no simulador. Vamos ver então se eu vou dar conta. E galera, eu sei que vocês devem estar curiosos aí, se perguntando quanto que custa pra montar um negócio desse. Então o Rodrigo, como ele já montou um, ele vai explicar pra gente quanto que custa. Vou passar os valores, dividido em três valores. Um, que é o sistema de direção direct drive com volante e pedal, esse kit a partir de 12 mil. O sistema de cockpit, estrutura de alumínio. E futuramente você pode adicionar o sistema de movimento com um banco mais simples, a partir de 3 mil. E o sistema de movimento, a partir de 15 mil reais. Juntando tudo dá uns 100 mil. Uns 100 mil aí. Brincadeira, não é tão caro. Mas 30 milzinho, dá pra montar um negócio desse aí igual esse aqui ou mais simples? Mais simples. Pô, que mais simples. Esse é mais caro ainda? Esse é mais caro ainda, porque ele tem quatro atuadores. Por exemplo, que eu passei o valor com três atuadores. Ah, então esse é mais caro ainda. Meu Deus. Galera, você sabe o que dá pra montar com 30 mil reais? Chevette Drift. Tem que pensar bem, né? Esse cara vai querer montar um simulador ou um Chevette de Drift. Brincadeira, esse aqui é mais legal. Chevette só quebra. Esse não quebra, né? Não quebra. Esse não quebra. Não tem manutenção, não tem nada. Não tem manutenção? Não. Às vezes dá uma quebradinha, né? Tem garantia de dois anos. Ah, então é top. Chevette também tem garantia. Rapaziada, vamos sentar já aqui. Eu vou botar o cinto. Cinto é igual de carro de verdade aqui. Rodrigo vai me ajudar aqui, porque... Opa, eu já deixei cair o negócio. Ó, apertadinha. Não tem perigo mesmo de cair, assim. Não, cair não, mas você vai sentir uma pressão nervosa aqui no cinto. Você é de capacete? Não, não. Também não. Rapaziada, já tô aqui e esse volante é difícil, hein? Ele é diferente do volante do carro normal, que é redondinho, bonitinho. Esse aqui é um volante forte. Ai, já bati. Já quebrei o carro todo. Meu Jesus amado. Oita! O pessoal da Fórmula 1 sofre, agora eu tô vendo. Eita vida. Ui, o negócio vibra mesmo aqui, hein? Será que dá pra fazer uns drifts aí, Rodrigo? Vamos tentar fazer uns drifts aqui, rapaziada. Não sei se o controle de tração vai estar ligado. Vamos ver aqui. Oi, oi, oi. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Tá bom? Vamos pra pista. Ó, o tempo que eu fiz é 8h32. Na vida real. Ou 8h34, eu não lembro. Mas é algum desses. Eu tô com um carro melhor, então é normal que eu faça um tempo melhor, né? Tipo, mais baixo. Se eu não fizer, é porque eu sou muito ruim. O negócio vibra tudo aqui, rapaziada. Jesus, é duro isso. Parece um carro de verdade mesmo. Olha aí, ó. Tá até sofo quando muda de marcha aqui, ó. Que doido. Tá doido, rapaziada. Ó, já começou a contar. 3 segundos. Vamos ver se eu baixo esse tempo. Eu não vou mostrar o vídeo inteiro pra vocês. Até porque 8 minutos é muito tempo, né? Ninguém quer ficar vendo eu jogando 8 minutos, mano. É muito difícil esse troço aqui, caraca. É pesado o volante. Olha só. Ai, meu Deus. Já bati, já estraguei o Z, cara. Já quebrei o para-choque e a lateral. Ai, ai, ai. Se pegar a zebrinha aqui dá muita vibração. Ui, a vibra tudo. Pega essa daí, ó. Não, mas essa aqui. Essa aqui eu vou com a mureta daí. Rapaziada. É difícil esse negócio. Nossa, a mão já tá doendo, galera. Sério, vocês não tem noção como que é duro esse volante aqui. E ainda mais falar enquanto joga. Eu já esqueci como é que se anda nessa pista. A última vez eu gravei umas 15 vezes até acertar. Hoje eu não tô com tanto tempo. Então é uma vez eu errei esse patinho lá. E essa aqui já é a versão original. Se eu bater, não tem mais outra volta não, hein? Por isso que eu tô bem na manha, devagarzinho. E agora a parte que eu mais gosto do jogo é dessa pista, que é a futura. Já toca a garrafosa. Essa parte aqui pra essa montanha roça. Quando passa aqui dá um fio na barriga. Vamos ver se aqui dá um fio na barriga também. Deu fio na barriga, mas eu quase bati. Ai, ai. Opa. Na escapadinha aqui. É muito difícil controlar esse carro nas escapadas. Porque o volante é de fórmula, né? E o carro é um carro de rua, então. Eu já tô errando as marchas aqui. Tá difícil. Aqui eu tô chegando na cura. Eu vou contar um segredo pra vocês. Quando eu venho na vida real, aqui eu tava com um alto TT. E eu quase bati. Foi por muito pouco. Agora eu abri bem e fechei, né? Eu vim bem fechadinho. E eu passei aqui nessa grama verde aqui, ó. Vou mostrar o vídeo pra vocês. Agora aqui é tenso. Essa parte tem um murão aqui. Que o pessoal bate muito. Também das marcas, tá vendo? O pessoal bate demais. E eu também tenho uma fotinha bonita aqui nessa curva. Galera, esse negócio cansa. Você não tem ideia. Minha mão já tá calejando já. Parece que eu tô andando no kart, mano. É muito duro esse negócio. Mas é legal demais. O cara só não pode comer e jogar. Porque senão dá um revertire aqui. Porque treta em tudo o negócio. Acho que eu joguei a segunda. Nem precisava. Agora eu tô fazendo terceiras aqui. Tô meio perdido nas marchas aqui, galera. E eu acho que eu vou fazer um tempo pior do que eu tô fazendo, né? O que eu fiz lá. Muita real. Eu tô jogando mal. Tô jogando devagar. É, a gente tá chegando numa parte agora que eu gosto muito. Que é a carrossel. Ou também, carrossel. E eu tô curioso pra saber como é que vai ser lá. Esse volante, esse negócio aqui. Esse simulador aqui com o movimento. Como é que vai ser? É um ovo. Uma rampa assim de concreto. Bem famosa essa parte aqui, ó. Olha só. Ô, tá tremendo tudo. Treme tudo. Caraca, muito real, galera. Muito real. A única coisa que não consegue proporcionar é tipo a força G. Se eu tô grudado, tá? A gente tá quase chegando no final. Tô meio lerdo aqui. Eu não tô arriscando muito. Eu tô com medo de rodar e bater de novo. Eu não tô... Oi! Caramba, ali tem a... É a Flugplatz. Não, acho que ali não é a Flugplatz, não. Pode ser. Não lembro. Eu não lembro dessa cor aí. Nossa. Ali tem um bumpzão. O carro sai com as quatro rodas ali. Ah, que salvada. Quase que eu ia reto ali. Eu sempre esqueço dessa curva, velho. Sempre esqueço dessa curva. É, acho que prejudicou. Vai prejudicar. Não vou conseguir bater. Vai dar essa última curvinha aqui. A mini carucel. Vai, vamos, 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 vamos. Vai, carrinho. Vai, vai, jeitinho. Vai. Mais duas curvinhas. Mano, acho que eu vou tomar pau de novo. Meu Deus do céu. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai. Só mais umas curvinhas. Vai, vai, vai. Tá chegando, tá chegando. Vai, tá chegando, tá chegando. Vai. Vai. Tá quase. Vai. Não. 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 Vai, pessoal. Eu perdi pra mim mesmo de novo. Quase de um segundo, velho. Quase de um segundo. Vamos dar brincada aqui, ó. Não sei se você sentiu o negócio, vibra mesmo. Vai, vai. Vou bater, vou bater, ó. Que louca. Que massa esse negócio, galera. Vou dar uma batidinha aqui, ó. Atitude treme tudo. O carro se acabou, né? Cara, que legal. Que legal mesmo, sério. Enquanto pega a vibração, assim, zebra e tal, passa todas as vibrações do simulador. É muito real. Só que precisa se acostumar. É difícil. É muita força. O cara tem que... Parece vida real mesmo, assim. Tem que estar preparado. Não dá pra, né, vir jogar igual videogame. Ah, vou brincar. Olha como vibra. O cara tem que estar preparado pra correr uma volta. Ó, vou pegar aqui, ó. Fazer, ó. Que legal. Vou pegar aqui, ó. O canteiro aqui, ó. Pô, pancada que dá. Tipo, como se eu pegasse o meio fio na vida real. Olha só. Ih, caraca. Isso aqui é bom pra... Meu Deus do céu. Olha só. Isso aqui é bom pra botar a nossa mãe pra treinar. Pra ela fazer baliza. A hora que ela pegar o meio fio aqui, ó. Olha a pancada que dá. Galera, o negócio é tenso demais. Minha mão tá doendo. É muito emocionante andar nesse simulador. Agora, vocês não devem estar entendendo como que eu, no simulador, que teoricamente é mais fácil que na vida real, fiz um menor tempo. Foi muito próximo, na verdade. É até legal pra vocês verem como o jogo é real. Eu fiz quase o mesmo tempo, com praticamente o mesmo carro. 350Z ou 370Z são carros muito parecidos. E eu fiz um tempo pior. Agora, o que acontece? Na vida real, né, pessoal? Vocês viram o vídeo aí? Tem tráfico, tem outros carros. Então, não dá pra andar com o pé embaixo toda hora. E aqui no simulador também, eu não treinei. Ou seja, eu peguei, sentei e joguei. É diferente, é difícil. Por isso que eu não consegui fazer um tempo muito bom. Obviamente, se eu ficar treinando aqui o dia inteiro, eu não vou melhorar meu tempo. Da mesma forma que se eu treinasse lá em Nürburgring, na vida real, eu também ia melhorar meu tempo. É isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos de simulador, deixem aí nos comentários. E não se esquece de deixar o joinha no vídeo. Se vocês quiserem ver mais vídeos de Drift, se inscreve no canal pra ficar ligado de tudo. É isso aí, eu sou Brumbaro, vou ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho